Bom dia, bom dia a você que nos acompanha, esteja em que parte deste nosso vasto Brasil estiver, ou até mesmo do mundo como um todo, vocês são amigos queridos do nosso coração, nós separamos esse tempo para estar juntos, todos os dias aqui diante do Senhor em oração, e particularmente é uma grande alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos, viu? Quero convidar então a todos aqui, já nesse primeiro instante, separemos aqui para orar ao Senhor, e você não se esqueça, caso seja do seu agrado, caso seja o seu desejo, compartilhar conosco aqui alguma circunstância pela qual você esteja passando, que você entende que carece de oração, reparta conosco aqui os seus pedidos, ou quem sabe o seu motivo de ação de graças ao Senhor, não é? Seu agradecimento a Deus, e vamos juntos fazer desse tempo aqui um tempo de comunhão profunda, de aprendizado também na palavra do Senhor, e um tempo onde nós nos edifiquemos uns aos outros aqui através da comunhão e do partilhar do pão espiritual, né? Então vamos orar. Oremos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Bondoso Deus, nós nos curvamos diante da Tua santa presença, Pai, e nos apresentamos humildemente diante de Ti, suplicando a Tua graça, as Tuas misericórdias, nos alcançando para que nós nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Senhor, nossa oração nesta manhã a Ti vai no sentido de suplicar ao Senhor que Tu nos faças mais famintos e sedentos da Tua palavra, Pai. Que Tu nos ajudes a perseguirmos a vereda da justiça, como sendo aquele lugar que nos traz alento ao coração, um refrigério para a alma, que nós provemos todos os dias desta realidade sobre a qual as Escrituras Sagradas nos ensinam, de que quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais obedecemos a Ti, quanto mais o servimos, quanto mais o amamos a Deus, mais saciados nós seremos. Foi o próprio Cristo Jesus quem nos ensinou que, bem-aventurados, são os que têm fome e sede da Tua justiça, porque estes serão fartos. E por vezes, ó Deus, nós, de uma forma tão tola, buscamos esta plenitude no nosso coração, essa saciedade em outros lugares, outras pessoas, outras circunstâncias. Por vezes, nós nos deixamos levar por aquilo que o mundo nos promete, mas que jamais nos entrega. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos se temos agido assim, se temos sido desobedientes em relação aos Teus estatutos, à Tua lei. Perdoe-nos se insistimos ainda em buscar a alegria do nosso coração em deuses falsos desse mundo, em ídolos que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam a Deus, têm pés, mas não andam, Senhor. Perdoe-nos por nossa idolatria, por nossa altivez, por nosso orgulho, por nossa insensatez de desprezarmos de uma forma, por vezes, tão abjeta ao Senhor. Tu que és rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor para continuar sendo quem Tu és, em todas as Tuas perfeições, em Tua santidade, que perpassa a história, desde toda a eternidade, até toda a eternidade. O Senhor não precisa de nós, nós sabemos disso. mas, mesmo assim, graciosamente, o Senhor se digna a vir até seres como nós, pecadores, rebeldes, que desprezam ao Senhor e nos agracia com grande poder manifestado na pessoa bendita do Espírito Santo, demonstrado no alto da cruz, ó Deus, em favor de todos aqueles que haveriam e que haverão de crer em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores, não somos dignos, mas por uma razão que jamais compreenderemos muito bem, o Senhor nos alcançou. E infundiu em nós, ó Deus, esta graça maravilhosa e fez-nos crer em Cristo pela fé, fé somente nos méritos e na obediência dEle. E nós, humildemente, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, nesta manhã, para agradecer por tão grande bênção, por tão grande perdão de pecados. Eis-nos aqui, ó Deus amado, fala aos nossos corações, molda-nos o caráter e faz-nos, ó Deus, com que pareçamos dia a dia, mais e mais, com Cristo Jesus. No nome dEle, oramos. Amém. E amém. Amém, caríssimos. amém. Que essa oração seja a sua também e que ela seja força, não é, para a nossa caminhada neste dia que já começou, não é? Que coisa boa estarmos juntos aqui. Eu vou falar aqui com o pessoal da IPPTV, que nos acompanha também todos os dias, assim como o pessoal da IPENAÇÕES. Hoje aqui, por exemplo, a Nadir Almeida está conosco, deixa aqui a sua mensagem, o seu amém. O João Mário, dizendo aqui, bom dia, eleitos do Senhor, está aqui a mensagem dele. A Veronice Costa Ferreira, graça e paz, muito bem. O Alfredo Lanieri, Alfredo, está aqui a mensagem dele também, concordando com a nossa oração. A Clélia Pereira, também diz aqui, graça e paz. Ela pede oração aqui por sua família, pela conversão de toda a sua família. A Luciana Ribeiro, nossa irmã querida, sempre interagindo conosco aqui diretamente de Manaus, pede oração aqui por sua família, que mora em Santarém. É a oração da Luciana aqui. A Ivânia Cristina, diz graça e paz, amados irmãos, pede oração por sua família. Ela diz aqui sobre o Emmanuel e o Elias. E ela se lembra também dos doentes que estão internados. O Caleb, o Matias e pelo jovem Israel, que vai passar por cirurgia. Vamos nos lembrar, então, destes queridos. e dentro em breve nós oraremos por eles aqui na nossa oração da manhã. Tá bom? Meus caros, sempre reiterando aqui que o nosso trabalho parte aqui da Igreja Presbiteriana das Nações em Barueri. Tá bom? E você pode nos conhecer aqui na Rua Belgrado, número 443, aqui no Parque das Nações, na cidade de Barueri. O nosso culto acontece aos domingos às 18h30 e pela manhã nós temos Escola Bíblica Dominical. Tá bom, meus caros? Nós temos classes para as crianças, temos classes de catecúmenos e também as nossas aulas para os adultos. Tá bom? Então vocês serão muito bem-vindos. Caso estejam procurando uma igreja e morem aqui próximos de nós, será uma alegria receber você, dar um abraço em você, na sua família. Viu? Eu me chamo Lucas Freitas e sou aqui da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana das Nações. Meus caros, como nós sempre fazemos aqui, temos uma porção das Escrituras Sagradas sobre a qual meditarmos nesta manhã. Eu queria convidá-los então a que acompanhemos o Salmo de número 103. Nós começamos a lê-lo no dia de ontem. Salmo 103, leremos hoje de 6 a 12. Bom? Então, acompanhe com fé, com atenção, a leitura das Escrituras Sagradas, logo depois o comentário do pastor Keller para o nosso coração. Vamos juntos, então? Então, a referência é Salmo 103, de 6 a 12, assim diz-nos a palavra do Senhor. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Que maravilha, meus caros. E o que nos diz o pastor Keller a partir desta passagem é o seguinte. A ira de Deus é diferente da nossa. Somos rápidos em nos irar. Fazemos quem nos prejudicou pagar. E então, apesar disso, guardamos ressentimentos. Deus é lento em se irar. Supre nossa necessidade de perdão e depois não se lembra mais do nosso pecado. O verso oito é espantoso porque cita o livro do Êxodo capítulo trinta e quatro verso seis seguido do versículo seguinte que afirma que Deus não deixa de punir o pecado. Como Moisés pode estar certo em Êxodo ao dizer que Deus não deixa de punir o pecado e Davi também estar certo aqui ao afirmar que ele não nos castigará como merecemos. só a cruz revelaria o quanto custa a Deus punir o pecado sem nos castigar. Distâncias infinitas como no verso onze são usadas para tornar conhecido esse amor infinito. Bom, meus amados, minhas amadas, que coisa maravilhosa vermos o evangelho, não é? ensinado explicitado de uma forma tão espetacular bem diante dos nossos olhos, não é? No livro dos Salmos, no Antigo Testamento ainda, o Senhor ponderando claramente que não deixará de punir os pecados conforme o pastor Keller sublinhou para nós como consta no Êxodo, né? Capítulo trinta e quatro, mas ao mesmo tempo ele não deixando de ser justo e santo como ele é, intrinsecamente o caráter de Deus é justo, é santo, ele não deixará de punir o mal, mas dentro de uma engenhosidade eterna, sublime, surpreendente, engendrada na trindade desde antes da fundação do mundo, Deus pune o pecador, não é? Deus pune o pecado, a injustiça de uma forma em que nós não somos mortos, não é? Ele faz justiça ao mesmo tempo em que é misericordioso e nos livra daquilo a respeito do que éramos merecedores, então ele é justo e justificador ao mesmo tempo, ele é santo e perdoador ao mesmo tempo, ele cumpre a lei que ele próprio expediu sendo profundamente gracioso com todos aqueles a quem ele elegeu antes da fundação do mundo, com o seu povo, povo de propriedade exclusiva dele, e assim, dessa forma excelsa, maravilhosa, nós nos deparamos com o caráter do senhor que consegue ao mesmo tempo punir pecados e salvar pecadores, e ele o faz conforme o pastor Keller nos nos demonstra de uma forma tão singela, ele o faz em Cristo Jesus no alto da cruz, ali sobre a cabeça de Jesus recai toda a ira de Deus contra todos nós e contra todos os nossos pecados, e assim, Cristo nos purifica através de seu sangue, e ali no alto da cruz também fica demonstrada quão amorosa é a predisposição do coração de Deus por cada um de nós. Ali nós observaremos perfeitamente a ira de Deus contra todo pecado e pecador impenitente, e ali também nós testemunharemos de uma forma única a grandiosidade do amor de Deus por todo o seu povo que é constituído de gente de toda tribo, língua, raça e nação. Ele não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre contra nós. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Os nossos pecados foram lançados sobre o Cristo, as nossas transgressões foram pagas na carne dele, em seu sangue, em todos os golpes que ele recebeu e em toda a ira de Deus sendo derramada sobre a sua cabeça. E hoje nós podemos andar com os nossos rostos iluminados pelo Senhor, podemos andar com os nossos olhos fitos nele e temos esse privilégio maravilhoso de fazermos parte da família do Senhor e andarmos para a glória dele, obedecendo, honrando de todo nosso coração. Olha, meus irmãos, eu não sei se nós paramos recorrentemente para pensarmos sobre estas graças excelsas e maravilhosas que nos acompanham já neste tempo, já nesta vida que o Senhor nos deu. Por vezes, nós vamos nos deixando levar pela rotina, pelas preocupações, por toda a correria do cotidiano, nós vamos nos deixando levar por aquilo que nos toma a nossa atenção mais imediata e nos esquecemos de frear esse nosso ímpeto, essa nossa rotina e colocar o nosso coração e o nosso olhar na eternidade do Senhor que graciosamente já toca a nossa vida do aqui do agora. Faça isso nesta manhã, meu irmão, minha irmã, freie aí esse ímpeto a respeito do qual muitas vezes nos arrasta para lugares distantes do Senhor, coloca o nosso coração assim num lugar de esquecimento da obra do Senhor, da glória do Senhor, da graça do Senhor. Então, nesse momento especial, acalme aí o seu coração e traga à sua memória aquilo que te dá esperança, que o Evangelho seja o centro organizador dos seus afetos, que o Evangelho seja o centro organizador da sua vida como um todo, do seu coração. E que, assim como nós comentamos no dia de ontem, que nós nunca nos esqueçamos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nós nunca nos esqueçamos de contar essa grande história de amor para nós mesmos todos os dias e que não nos deixemos levar pela idolatria do tempo, de não separarmos segundo algum, minuto algum, momento algum para dedicarmos a nossa mente e o nosso coração às verdades eternas que perpassam a nossa história e não somente a nossa história, mas a história de todo o povo de Deus que remonta à história mesmo do universo, da criação. E você faz parte disso. Nós, os que cremos, os que fomos agraciados, somos parte, uma pequenina parte desta história imensa, gloriosa que Deus tem escrito através das eras, arregimentando para si, atraindo para si um povo que ele é demorado em irar-se contra ele. Mas é passível de demonstrar um amor imensurável. E eu quero convidar você a se alegrar com essa notícia maravilhosa que lemos sobre a qual nos debruçamos nesta manhã e, enfim, que nos entreguemos a ele de todo o coração. Meus caros, minhas irmãs, vamos então orar a Deus alegres, agradecidos por essa notícia maravilhosa que perpassa toda a nossa história e toda a nossa eternidade. Agradecer a ele de todo o coração, lembrando-nos, lembrando-nos todos os dias que mesmo diante das tribulações, este nosso status de justificados, de adotados, de santificados e de glorificados na família da fé a qual o Senhor ou na qual o Senhor nos inseriu por livre graça, esse status nunca passará. Nós fomos atraídos pelo Senhor e com ele permaneceremos até toda a eternidade. Isso se deve não à nossa fidelidade, porque por vezes os irmãos e as irmãs sabem, nós somos inconstantes, por vezes somos desobedientes, por vezes rompemos com o nosso lado da aliança. Mas louvado seja Deus que a obra da graça, da salvação, do perdão, de pecados e da redenção não depende do nosso lado da aliança. Depende apenas e exclusivamente da fidelidade do Senhor. E ele permanece fiel por graça em nosso favor. Amém, queridos? Vamos orar, então, agradecidos ao Senhor por isso e lembrarmos também aqui de alguns dos pedidos de oração que os nossos queridos fizeram na manhã do dia de hoje. Oremos todos juntos. Santo Deus, aqui nós estamos diante de Ti para agradecer a Ti, Senhor, por nos lembrar destas verdades maravilhosas do Salmo de número 103, quando ele nos diz que o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor demora em irar-se contra nós e o Senhor é grande em amor. O Senhor não nos acusará perpetuamente, ó Deus, por nossos pecados porque o Senhor os pagou entregando ao teu unigênito, né? O Senhor entregou o seu próprio filho, ó Deus, para padecer no nosso lugar e por isso o Senhor não conservará a sua ira contra nós perpetuamente. E nós o agradecemos sobremaneira, Pai, porque nós jamais seríamos capazes de agir tão amorosamente como o Senhor agiu. Nós não entregaríamos um filho amado do nosso coração para ser imolado, rasgado no alto de um madeiro por gente perversa, desobediente, desonrada, mas o Senhor assim o fez. E ali na cruz, ó Deus, o Senhor demonstrou de uma vez por todas a maior expressão de amor com a qual nós jamais nos depararemos deste lado da eternidade. então, ó Deus, nós o agradecemos sobremaneira, porque o Evangelho diz respeito ao Senhor, a sua livre graça vindo nos alcançar em nossa miserabilidade, em nossos pecados, em nossa desfaçatez diante do Senhor. E nós nos humilhamos aqui diante da tua poderosa mão, ó Deus, e o agradecemos com tudo que somos, por tão grande amor, por tão grande graça, por ter iluminado bem diante dos nossos olhos um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de justiça, um caminho que o mundo não entende muito bem, mas a nós o Senhor tem nos dado novos olhos, um novo coração, uma nova percepção. A nós, ó Deus, o Senhor tem dado uma nova interpretação da vida, da vida que verdadeiramente vale a pena, da vida bem-aventurada, que somente o Senhor mesmo pode dar ao que crê. E nós suplicamos que permaneça assim, Senhor, que a nossa alegria seja andar nos teus caminhos e que a tua graça seja sempre o nosso sustento, o nosso o nosso prazer. Nós nos lembramos aqui, ó Deus, de orar pelo Emmanuel, pela Elias, junto da nossa irmã Ivânia, ela pede aqui também pelas crianças de sua família, o Caleb, o Matias, também pelo Israel, ó Deus, que haja transformação de vidas, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor converta-os, se eles precisam de conversão e que todos eles, ó Deus, sejam homens e mulheres que andem retamente diante da tua palavra, assim como pedimos por todos, todos os irmãos que neste momento lembram de seus familiares, de seus amigos, de seus queridos, que precisam conhecer a Cristo, que precisam andar com Cristo, ó Deus, porque este é o maior presente com o qual o homem pode se deparar ao longo de sua vida. O homem pode ser grandemente abençoado financeiramente, ele pode alcançar grandes glórias do ponto de vista do sucesso humano, seja em que carreira for, em que âmbito da vida for, mas nada, absolutamente nada disso, ele carregará como méritos diante do teu trono para a eternidade. Nada disso, de fato, garantirá com que a nossa existência eterna perdure. Então, em linhas gerais, isso de nada vale do ponto de vista da nossa eternidade. Apenas Cristo Jesus pode abrir este caminho entre seres pecadores como nós e a eternidade que o Senhor tem preparada para todos os que crerem em ti, ó Deus. Então, que seja assim sobre a vida dos nossos queridos que precisam encontrar, ou melhor, precisam ser encontrados por Jesus Cristo. Nós ainda queremos nos lembrar, ó Deus, da Clélia que pede também por conversão na sua família e assim como a Luciana Ribeiro que pede por sua família ali na cidade de Santarém. Ó Deus, que a tua poderosa mão os proteja e os guie pela vereda da justiça, ó Deus. Nós poderíamos ainda orar por tantos motivos, ó Deus, por tantas questões, poderíamos permanecer ainda aqui, ó Deus, orando ao Senhor, conversando contigo, colocando todas as nossas questões, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, onisciente e perfeito que é, as conhece perfeitamente. Todas as questões de cunho de saúde física, todas as orações na direção de portas de emprego, os casamentos que talvez se encontrem abalados, relações entre filhos e pais, entre mães e filhas também, entre irmãos, relações no âmbito da igreja, da comunhão entre os irmãos, ó Deus, entra com a tua grande provisão, e traz harmonia, traz reconciliação, fortalece a igreja, comunhão entre os irmãos, fortalece, ó Deus, cada um de nós que estamos aqui, que somos chamados pelo Senhor a darmos testemunhos, ou melhor, a darmos testemunho fiel de Ti por onde o Senhor nos levar, as responsabilidades, ó Deus, que temos no nosso trabalho, tudo aquilo que temos de cumprir, ó Deus, que o Senhor tome-nos pelas mãos, ó Deus, e nos ajude a fazermos da melhor maneira possível. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui ao vivo, cada um dos irmãos que nos acompanham pela IP Nações, pela IPP TV, aqueles que nos acompanharão ainda ao longo deste dia, que a Tua bênção e que a Tua palavra nos ilumine de uma forma especial e nos sustente neste dia, pra que entreguemos a Ti, ó Deus bendito, a nossa vida de todo o coração e da forma mais santa possível, honrando ao Senhor, honrando o grande presente que o Senhor nos deu, e iluminando, levando a Tua luz nos lugares escuros pelos quais porventura venhamos a passar. Graças te damos, ó Deus, de todo o nosso coração, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Olha, uma alegria, viu, um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui. Eu reitero a satisfação diária de ter aqui esse tempo com os irmãos, esse tempo de benditação na palavra de Deus, em que a gente gasta aqui alguns poucos minutos em oração uns pelos outros e também nos alimentando espiritualmente aqui como é o nosso, a nossa necessidade diária, né? Então, fiquem com Deus, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos novamente juntos aqui na nossa oração da manhã. Dia abençoado pra você, viu, meu caro? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.